Galera Transamérica, tudo bem? Falo aqui da Arena da Baixada, tá acontecendo o último treino do Atlético, o time aspirante, que estreia no Campeonato Paranaense amanhã contra o Cascavel Clube Recreativo. O jogo começa às 5 da tarde, este sábado, aqui na Arena da Baixada. Muitas novidades, é um time dirigido pelo técnico Rafael Guanais, que era da Votoporanguense, campeão da Copa Paulista, tem jogadores do time Sub-19, que disputou a Copa São Paulo, aqui integrados ao grupo aspirante, os zagueiros Lucas Alter e Gabriel Fornari, o lateral Kelvin, o meia-atacante Bruno Leite, então alguns jogadores integrados a essa equipe, o volante Christian também, o técnico Rafael Guanais também conta com outros novos mais experientes, como atacante Bergson, também atacante Plata e tudo do Atlético, você confere aqui na Transamérica em mais uma temporada, que começa amanhã para o Furacão, com o time aspirante, que disputa o Campeonato Paranaense estreia, aqui na Arena contra o Cascavel. Valeu!